E nós precisamos ter um cuidado, inclusive, de não sermos nós filhos, aqueles que tratam os pais como tolos. Pô, pai, você está saindo de casa. Pô, vó, não faça isso, a senhora não viu que morre velho? E isso tem suscitado um sentimento, um sentimento extremamente atroz, nos corações daqueles que, sim, eles têm o direito de nos apontar comportamento. E isso que você está fazendo, meu filho, não está certo. O pai tem o direito, o filho, então, somente a obrigação de obedecer. Neto, inclusive, de murchar a oreia. As pessoas de mais idade estão se sentindo assim. Olha, Juninho, esse não é o fantasma do gaúcho aí. Agora, Rodrigo, além desse falatório todo, a gente precisa parar com esses termos que nós temos utilizado e achando que isso não afeta o psicológico das pessoas mais vividas, dos nossos anciãos, nós precisamos, e aí, independentemente da idade, ter uma alimentação correta, porque aqui, se não tiver legal, atrapalha aqui, viu? Roda a reportagem. Os idosos desta clínica geriátrica não veem a hora das atividades voltarem ao normal. Está difícil essa pandemia, mas não por causa daqui. É porque a gente não pode sair. A gente está acostumado a bater uma perna, e não consegue, não dá, então está difícil. E aí dá aquele sentimento de ansiedade? Dá, dá. A gente tem uma tristeza, mas passa, né? Como dizem, temos que aguentar. Tudo vai passar. A diretora explica que as visitas e saídas do lar de idosos estão suspensas já há 55 dias, para evitar a circulação de pessoas e um possível contágio pelo coronavírus. A maioria tinha uma vida bem ativa, saía, a maioria deles também tinha uma vida social ativa, saía, fazia parte de grupos. A gente tinha os passeios e, de repente, de uma hora para outra, isso tudo foi tirado. E, por cautela, até os grupos que aconteciam todos os dias, a gente teve que suspender. Então, agora que a gente está retomando aos poucos, com a psicoterapia e com a físio, que é o mais exigido e mais necessário para eles nesse momento, para dar uma equilibrada, tanto na parte motora quanto emocional. De acordo com o IBGE, 5% da população adulta com mais de 65 anos sofre de transtorno de ansiedade no Brasil, que é aquela preocupação excessiva acompanhada de tensão muscular. E, ainda mais agora na pandemia, essa preocupação pode se tornar maior. De acordo com essa psicóloga, é preciso observar bem os sintomas. O idoso tinha o hábito da leitura, não está conseguindo mais ler, tinha, de repente, uma questão de espiritualidade, não está conseguindo mais fazer sua oração, está muito quieto, muito triste, ou, de repente, apresentando alguma ativação psicomotora. Precisa ter o que mudou, o que está de diferente. Pode ser indício de que tenha aí algum aspecto de ansiedade ou depressão. Para evitar quadros de ansiedade e depressão, manter uma alimentação saudável é fundamental. Além de aumentar a imunidade, comer de forma correta auxilia no controle do peso. Além do planejamento, das compras e do que fazer, a gente também precisa saber o que comprar. Então, o que comprar nessa época? A alimentação, ela não pode fugir do que já é alimentação balanceada e saudável, que é uma alimentação rica em frutas. Então, ter três frutas ali ao dia, para esses idosos, para a gente conseguir ter acesso a todas as vitaminas que são antioxidantes e que ajudam na melhora da imunidade desses pacientes, desses idosos. Ter também o acesso à alimentação rica em carboidratos, que é o arroz, a batata, a macarronada, sempre de forma integral, onde a gente consegue ter maior saciedade e evita que o idoso tenha fome, tenha vontade e desejo de se alimentar com coisas que não são tão nutritivas nesse período. A nutricionista explica que o arroz e o feijão são ingredientes fundamentais. Eles que vão dar saciedade e evitar a fome durante o dia. Aquela fome que acaba causando ansiedade e levando a má alimentação. Um prato com arroz, feijão, as leguminosas, que poderia substituir um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, os legumes, as verduras e a porção da proteína, que também é super importante, que é a proteína animal, ou ovo, ou também alguma outra proteína vegetal, caso esse idoso também seja vegetariano. Tomar água e sucos também é essencial. As frutas ajudam no processo de hidratação e também a inclusão dos chás nessa época, que com frio, o chazinho no final da noite, além de acalmar, ajuda a melhorar o sono, ajuda no controle dessa ansiedade. O chá de camomila, ele é rico em ter compostos bioativos que possam acalmar. A lavanda, a erva cidreira também pode auxiliar, ou até o maracujá, que é a passiflora, tão conhecida e tão falada para ajudar a nos acalmar. A dica é ocupar a mente e aproveitar o tempo em casa para adquirir novos conhecimentos. Se a ansiedade ou depressão aparecerem, buscar ajuda é o primeiro passo. É muito importante ter uma rede de apoio nesse momento, um familiar, um amigo, com quem você possa conversar. Hoje, algumas instituições, algumas entidades também estão dispondo de atendimento psicológico em aspecto emergencial, que caso a pessoa não possa pagar, o importante é ter um apoio. Mas fazer uso desse tipo de recurso para não adoecer. Precisamos estar informados, ouvir o noticiário, mas não o tempo todo, está buscando atualização de números de mortos, se atualizar o número de contaminados, porque isso é informação negativa. Então, é importante manter-se informado, mas com gerenciamento, para conseguir manter a mente também um pouco mais saudável no meio desse caos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.